Atenção pessoal, a aparição de Nossa Senhora para a vidente Miriana no dia 18 de março de 2020 não será pública neste ano. A aparição ocorrerá apenas para alguns familiares de Miriana, da vidente Miriana e vai acontecer na casa dela. Então não vai haver transmissão oficial ao vivo, mas a mensagem será traduzida e repassada para o mundo. E assim que eu tiver essa mensagem aqui, eu vou postar aqui para vocês no dia 18 de março de 2020. Meus irmãos, a situação está grave no mundo inteiro. As fronteiras de Medigore estão fechadas. E eu quero relatar para vocês aqui algo impressionante que aconteceu com algumas pessoas que são meus amigos aqui através do WhatsApp, a pessoa da Lilia. Ela foi para Medigore semana passada e as fronteiras já estavam se fechando. E durante o momento em que ela passava pelos aeroportos, ela foi me enviando áudios, me contando como que está a situação. E eles conseguiram passar pela fronteira milagrosamente, porque agora ninguém mais consegue passar para entrar em Medigore. E por incrível que pareça, vocês não vão acreditar. Quando eu disse para Lilia, Lilia, reza aquela oração de Nossa Senhora. Maria, passa na frente. Abre caminhos, portas, porteiras e corações. E ela foi rezando o tempo todo esta oração. E ela milagrosamente conseguiu entrar dentro de Medigore. E lá em Medigore, só tem ela, o marido e os familiares dela no hotel. Os restaurantes estão todos fechados. Somente dois restaurantes abriram para dar a eles a alimentação. O dono do hotel deu para eles a chave do hotel. Nem o dono do hotel está lá mais. Gente, a situação é muito grave. Eu vou deixar para vocês aqui o relato da Lilia em Medigore. E algumas fotos e esses áudios que ela me autorizou a postar aqui para vocês. Então, nós precisamos mesmo, meus irmãos, ter cuidado, rezar e estar alerta. Orai e vigiai. Jesus não falou só para a gente ter fé, só orar, não. A gente precisa também vigiar. Então, eu vou deixar os áudios aqui para vocês. E com a graça de Deus, no dia 18 de março, nós vamos ouvir atentamente o que Nossa Senhora vai falar para nós através da sua mensagem. Amém, meu povo? Eis aqui os áudios da Lilia. Oi, Lina. Bom dia. Então, nós estamos já pegando o carro aqui no alocador, aqui no aeroporto, para ir para tentarmos em Medigore. Continua rezando muito por nós, porque ele está me dizendo aqui que a fronteira está fechando para muita gente. Está muito difícil passar. Então, agora é só a nossa mãezinha passando na frente para abrir para nós. Abre portas e fronteiras. Está bem? Reza por nós, tá? Um beijo, minha querida. De lá, eu te dou a notícia com a graça de Deus. Bom dia. Graças a Deus, a Nossa Senhora, a nossa mãezinha Raí da Paz. Estamos aqui dentro de Medigore. Eu não acredito que é uma benção, sabe? Eu fui rezando a viagem toda, pedindo para a nossa mãe abrir caminho. Passamos por duas áreas ali de fronteira. Fomos investigados, naturalmente, né? Mas nos trataram muito bem. Só que a única coisa que eles perguntaram é se a gente teria passado pela Itália. Foi somente isso, né? Mas as ruas estão paradas. A rodovia, propriamente, tinha só gente na rodovia, né? Vindo de lá. Depois, um ou outro carro cruzou, mas viemos propriamente solitários em toda a rodovia, até chegar em Medigore. Sabe? Está tudo parado, né? Comércio fechado. Por exemplo, aqui no... Mas, claro, padarias estão abertas aqui em Medigore. Mas o hotel, o café da manhã também está fechado, não vai ter, né? Mesmo porque somos só nós aqui dentro do hotel. Somente nós. Então, ninguém mais eles vão admitir aqui dentro. Então, mas assim... Eu, sabe, eu não tenho palavras para descrever essa emoção, a bênção que a gente sente de estar aqui diante da nossa mãezinha, né? Ainda não chegamos na igreja, acabamos de colocar a mala. Eu vou sair, a coisa que eu mais quero agora é chegar até a igreja e agradecer a Deus, né? Agradecer a nossa mãe que ela nos trouxe até aqui. Nós tivemos tensos demais no meio do caminho, preocupados, mas as portas foram abrindo de uma maneira admirável. Então, estamos aqui e não vemos um turista, sabe? É uma bênção muito grande, só agradecer, tá bem? Um beijo, vou estar rezando por todos nós, viu? Fica com Deus. Então, Lina, tá tudo parado aqui, não tem nada, tá tudo... Só tem os moradores. Olha, já é um milagre imenso, Lina. É muito, eu me considero, assim, tão abençoada que não tem, assim, sabe? Não tem medida, entende? Não, eu vou em tudo, sabe? Dia 18 estaremos aqui, sim, porque nós vamos embora dia 19, né? Eu tô aqui sentada, aqui no saguão do hotel, não se tem ninguém. Até o proprietário do hotel já deixou a chave conosco aqui da porta principal e já saiu, entendeu? Então, assim, não tem nada. Somos nós aqui, sabe? É uma bênção, Lina. Lina, eu sei que pra você eu posso dizer isso, porque você vai me acreditar. Porque eu vim rezando, né? Pelo caminho, né? Com medo. Porque lá, quando nós saímos da Croácia, split, todo mundo falou que a fronteira tava fechando, que a gente ia retornar. Mas eu falei, não, eu vou. Se a nossa mãe trouxe aqui, é porque eu vou entrar. E vim rezando, rezando, pedindo a ela, né? Proteção, que ela passasse à frente. E você sabe que quando a gente tava chegando perto da fronteira, eu tava com o texto na mão. Eu olhei pra... Eu tava no banco de trás do carro, meu primo tá na frente com meu marido, né? Eu e minha prima atrás. Eu olhei no vidro, olhei pra cima, me chamou assim do sol, Lina. Eu vi aquela em volta do sol, sério, Lina. Eu vi o formato da Nossa Senhora, sabe? Depois eu olhei de novo, o sol tava assim. Ele fazia, ele fechava e abria, entendeu, Lina? Eu vi isso daí, eu não comentei que ninguém dentro do carro, que eu pensei, o pessoal vai achar que eu tô surtando, sabe? Mas eu vi, Lina, eu vi. Eu senti aquilo ali. E aquilo me deu uma paz. E a gente passou pelo primeiro policial, ele nos perguntou. E eu respondi, né? Porque o pessoal não fala inglês. Aí depois passamos pela outra, pediu pra gente parar o carro. Eles foram checar, naturalmente, onde a gente ia ficar e onde a gente tinha estado. A única coisa que ele me perguntou foi se eu tinha passado pela Itália. Eu falei que não, eu nem gostaria, né? Mas assim, foram educadiçãos conosco, sabe? Nossa, é inexplicável, é inexplicável. Tia, meus queridos irmãos e irmãs, agora aqui em Medjugorje, são sete e pouco da manhã. Vou falar rapidamente com vocês, assim, ontem, antes de ontem nós estivemos na Colina das Aparições, né? E ontem nós estivemos no Crisiva. E eu vou dizer pra vocês sobre mim, assim. Eu já não... Há muito tempo, assim, que eu já estava bem sedentária. E com dificuldade de subir, assim, degrau, né? Morrinho, algum morrinho, nem se fala, não subia mais, porque eu tenho um tendão já parcialmente rompido, um tornozelo esquerdo, tô com o peso acima, meu problema de coluna é muito grave, com cirurgia já marcada pra maio, né? Então, assim, bastante problema de saúde, né? E lesões nos braços, mãos, por causa da digitação. Então, é uma coisa bem complicada. Enfim, ontem nós fomos no Crisiva, assim, gente, é inexplicável pra uns e totalmente explicável pra quem acredita. Eu posso dizer que eu tenho certeza que a nossa mãe, Jesus, que me levou até lá em cima, são 540 metros, né? Morro pra subir, totalmente íngreme e só tem pedras. Tem as fotos aí em cima, mas é que nós até comentamos ontem, eu, meu marido e meus primos, que vocês vão ver nas fotos, estamos somente nós quatro. Mesmo nas fotos não se tem noção, são pedras maiores, menores, mas muitas a gente tem que se curvar pra subir, pra ir subindo o morro. Algumas dão impacto nos pés, né? Então, assim, o esforço é tremendo, é muito grande. Pra, no início do Crisiva, bem lá embaixo na estrada, os hotéis, as pessoas deixam bengalas de madeira pra que os peregrinos pegarem, os peregrinos pegam emprestado, vão com as bengalas, depois, na volta, deixam tudo no lugar certo. Não precisa pedir nada pra ninguém. Aqui a confiança é total, sabe? As pessoas são hospitaleiras. Maravilhoso. Mas, assim, de mim, eu subi, gastamos duas horas e meia, porque nós fomos, assim, parando nas estações, né? Porque a gente, nós fomos de estação em estação rezando, né? Porque tem a Via Sacra, mas, assim, tudo nas pedras, tudo íngreme, né? E rezamos o rosário completo, os quatro terços também. Mas, todos nós, eu sou a mais jovem, que tem 56 anos, né? Meu marido, 64, meus primos, com 70. Nós subimos, né? Em duas horas e meia, gastamos uma hora e pouco pra descer, né? Mas, assim, se eu falar pra vocês que eu não tenho uma gota de dorzinha na coluna. Não sinto uma dor na coluna. E minha coluna tá toda destruída. Como eu falei pra vocês, tá marcado cirurgia, coisa séria. Então, eu não tenho uma dor sequer. Geralmente, quando eu caminho um pouco mais no Brasil, o meu tornozelo incha muito, né? Fica aquela coisa bem gorda, né? Às vezes, difícil pra caminhar. Eu não tenho um inchaço na perna, nada. Gente, é uma coisa, assim, incrível. Eu não tenho um inchaço. Hoje, eu tô, assim, andando meio duro, claro, né? Tava bem sedentária, andando um pouco duro. Mas, eu não tenho dor, entendeu? Eu não tenho inchaço. Eu estou ótima, feliz, realizada. Hoje, nós vamos estar por aqui, né? No meio da cidade toda. Nós temos umas bênçãos especiais que nós vamos estar nela. Então, mas, gente, aqui, assim, olha, enquanto nós estávamos ali com a bengala, subindo o Criseuva, que ontem foi aniversário, 80 e poucos anos do Criseuva, E nós vemos os jovens aqui, os jovens, sabe? Jovens casados, jovens, crianças, subindo as pedras, pareciam que eles flutuavam de tênis, assim, pedras enormes. Eles pulam de uma em outra, quando ela apontou lá em cima. Sabe? A inclinação é grande. E a fé daqui, a gente, eu não tenho como dizer em palavras. É uma coisa, assim, sabe? Que toca na gente, a gente sente a paz, a fé das pessoas, o amor das pessoas conosco, o carinho. Embora tenha toda essa crise no mundo, e pelas bênçãos de Nossa Senhora, nós entramos na Bósia, porque a fronteira estava fechada. Ela abriu meia hora antes da gente chegar, passar na fronteira, fechou de novo, sabe? Nós viemos rezando e pedindo para Nossa Senhora passar na frente e abrir a fronteira. E ela abriu, nós entramos, nós estamos nós quatro sozinhos no hotel, o proprietário do hotel nos deu a chave, nós tomamos conta, sabe, do hotel. Só nós quatro, não tem ninguém, aqui é vazio. Tem um restaurante aberto para nós quatro, só nós quatro entramos no restaurante para comer, porque ninguém está aberto, ele está aberto para nos receber, para a gente ter comida, sabe? Um amor, assim. As lojinhas, quando nós chegamos, tinham duas abertas, o restante já estava fechado, agora só tem uma. E hoje ela é abrir para nós novamente, porque minha prima tem que comprar mais umas coisinhas para a família. Então, assim, a gente vê as pessoas na hora da igreja, em volta da praça, porque a igreja fica cheia, e em volta da igreja toda, na praça, todo mundo em pé, ou de joelho, joelhada no chão, em cima da pedra. Todo mundo de joelho, sabe? Então, tem um silêncio profundo, um respeito enorme, uma espiritualidade, como eu falei, indescritível. Só vindo aqui para entender. É muita bênção, é maravilhoso. E, assim, eu acredito que nós estamos mais abençoados ainda, porque o fato de a gente estar propriamente sozinho na cidade, só com os moradores, né, então a gente não está no meio daquele tumulto, geralmente, das peregrinações, né, e que também seria muito bacana, claro, né, mas também estou muito feliz, porque, sabe, a gente está muito em contato com as pessoas, com o povo, eles são muito receptivos. É um povo de um amor, assim, no coração. Meu Deus do céu, se alguém disser que Nossa Senhora não está aqui, se a pessoa não está, não sabe o que está falando, sabe, que Jesus não está aqui. As pessoas me disseram, essa época não é época de sair água no joelho de Jesus, né, naquela estátua linda que tem de Jesus lá no fundo da igreja. Não, agora essa época não é. Nós chegamos lá com os lencinhos, começou a sair gotinhas de água, lágrimas mesmo, da nossa mãe. Porque vocês sabem, essas gotinhas de água que saem lá foram analisadas pelos cientistas de vários países e foi constatado que pelos cientistas que é a lágrima, que é a composição de uma lágrima humana. Então, assim, e nós conseguimos molhar lencinho ali, sabe, as gotinhas pingavam para a gente, entendeu? Disseram que as fronteiras estavam fechadas, estavam, mas abriu para a gente passar, entendeu? Então, meus irmãos, é maravilhoso. Aqui é um lugar maravilhoso. A vontade que tem de não voltar mais, de não sair mais aqui, sabe? A gente não tem mais vontade de sair. Aqui a gente está aqui, a gente não tem mais, não tem necessidade de comprar roupa, não tem necessidade de ter dinheiro, não tem necessidade de querer isso, querer aquilo, material. Não precisa, sabe? A gente veio aqui e não precisa. O que a gente quer aqui é conversão, é Jesus com a gente, é nossa mãe com a gente, é isto. A gente se sustenta nisso, é o que basta, sabe? Não é necessário mais nada. É maravilhoso, é maravilhoso. Realmente é indescritível. Eu espero que um dia vocês tenham essa oportunidade abençoada que nós estamos tendo, porque só estando aqui para sentir. E está aí os áudios, as fotos da Lilian. Eu agradeço ela imensamente. E se Deus quiser, gente, amanhã, dia 18 de março de 2020, estarei aqui no canal Lina Luz Oficial transmitindo as mensagens para vocês, tá bom? Então, repassem esse maravilhoso vídeo, esse maravilhoso relato. Maria levou a Lilia e seus familiares. Ela passou na frente de portas, porteiras, portões, fronteiras e corações e os colocou dentro de Medicore. Viva Nossa Senhora, Rainha da Paz! Canal YouTube Lina Luz Oficial. Inscreva-se e aperte o sino de notificações. Assim, você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E veja também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito. Este canal, ele é abençoado. Sabe por quê? Porque ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu comentário. E venha fazer parte também do nosso grupo do canal que está no Facebook Lina Luz Oficial. Faça a sua solicitação e nós vamos adicionar você no grupo do canal no Facebook Lina Luz Oficial. Que Deus te abençoe. Compartilhe!